Olá, bom dia! Bem-vindos a Manteigas, na Serra da Estrela. Bem, já dormimos uma boa noite de sono e agora o Rafita está aflito para fazer o xixizinho dele. Não é Rafita? Estás aflito? Vamos lá? Vamos ali a um campozinho para ele fazer um xixi, um cocó. Se viram o vídeo da semana passada, sabem que já estamos aqui há um dia, viemos com os colegas. Tivemos uma bela caminhada de Manteigas até à torre e hoje vamos ter mais um dia diferente. Vamos ver umas coisas engraçadas. Por isso, venham connosco e acompanhem-nos. Esta malta já está toda a pé. Eu acho que sim, eu acho que nós fomos os últimos a levantar, ainda não os vimos. Vamos lá, que é para mim já estão todos a tomar o pequeno almoço. Estão todos nus ainda. Já, pessoal, está à espera da água. Hoje eu estou aqui. Maravilhoso. Tivemos. So, we are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Hello, hello, we are here to start the PR1 What is the PR1? The Poço do Inferno Are you ready? And you? Let's go! 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 The Poço do Inferno I've been all around the globe trying to protect your soul Well, you are already listening to Rafa? He is already in the water I'm sure! Let's go! We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Nooo! 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 aqui pela frente. Ora, ora, ora para ela. Então pá, vamos lá sair? Vamos? Vamos? Isso! Bem, malta, caminhada foi um fiasco. A culpa foi do Filipe, claro. Não foi do GPS, eu tenho marcado mal, eu vi isto tudo mal na internet. A culpa foi dele, porque é comigo. Ele e os nossos canches eram a cão rafeiro molhado. Aí, GPS, vamos lá ver, GPS. Olha, acho que tem que cortar a direita. Vamos lá. 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 No vídeo que temos, depois pomos aí o cartãozinho. Mas a nascente deixou muito a desejar. É apenas uma fonte normal, encanaram aquilo ou puseram lá um ornamento mais bonitinho. Mas, sinceramente, tem muito mais piada ver algo deste género. Por isso, faz de conta que esta aqui é a nascente do rio mundinho. Então, vamos lá. Tchau Chegámos a casa Foi um fim de semana em cheio Dois dias repletos de caminhadas, gargalhadas E um bocado de comida Sim, muito muito obrigada aos nossos amigos Que nos acompanharam nestas aventuras Aos 8 Aos de 4 patas e aos de 2 patinhas também Adoramos estar com vocês Muito obrigada E agora encasguei-me tudo O que acontece? Quando você está um bocadinho mais cansada Cansado mas contido Bem, vamos agora comer qualquer coisita Tomar uma boa banhoca E aproveitar o resto do fim do dia Para ver um bom filme na cama Ah, que essa parte também sabe muito bem Por isso, já sabem, gostaram do vídeo Façam um comentário, deixem um like E subscrevam o canal E nós nos vemos para a próxima semana com mais um vídeo Beijinhos, abraços e lambidelas Tchau 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 Tchau